E aí pessoal beleza para quem não me conhece ainda eu sou Marquinho essa aqui é a minha Kombi Frajola Frajola é meu gato e aqui no canal eu tô explicando várias coisas mecânica básica você que tem uma Kombi que aprender alguma coisinha ou para quem vai comprar uma Kombi que tem interesse de montar uma casinha igual a minha tem vários vídeos explicando beleza vamos assistir o vídeo de hoje lá então Opa beleza no último vídeo eu tava marcando tudo que tem aqui dentro dos meus armários e eu já marquei aqui no caderno e tem um monte de coisa mas agora ficou bom é só procurar aqui no caderno e eu já vou achar tudo é mas o que que acontece além do caderno e eu vou eu vou passar para o celular também e aí vai ficar mais organizado ainda e olha aqui ó eu mandei aqui no zap da minha esposa e aí tudo especificado certinho ó que legal e aí ó vamos supor já tô mandando vou mandar também para o meu filho quando ele for sair e já tem no zap aqui ó ele vai procurando aí não vai ter dor de cabeça para ele ficar procurando as coisas aí vai achar fácil ó ó aqui top ó e eu tenho também eu eu fiz uma cópia e deixei no porta-luva da Kombi aí não tem erro ó e hoje ó a como que eu tô já viu falar assim a minha minha casa tá em reforma tá em construção tô mais ou menos assim hoje eu carreguei aqui ó carriola cimento areia dentro da minha combina que eu vou fazer um serviço simples que nós tem que é um pouquinho dinheiro também né ronald tem uma caixa de ferramenta aqui dentro pessoal acho que é só vídeozinho ó só vídeozinho de passeio mas é bicho pega também tem que trabalhar porque senão não não compreendo como picanha né eu vou comer só pescoço de frango aí não dá né aí é tocha e vamos lá descarregar isso aí fazer um serviço carregadinho bora e o trampinho hoje aqui ó do lado da oficina do meu filho já comprei mais um uns discos de corte a Kombosa já tá ali ó e nós vamos fazer um trampinho aqui nessa garagem e aí eu vou fazer uma reforço aqui nessas pilar que o cupim acabou com tudo comeu tudo e como é uma garagem aqui de autoescola então tomar cuidado senão a madeira cai em cima dos carros tudo aí ó e olha aqui que vê esse pilar dá uma olhada como o cupim atacou agora parece que ele sumiu passou o veneno tal mas eles acabou com a madeira e começa a madeira aqui é um pé de apoio não vou fazer uma reforça aqui de colocar um cano com cheio de concreto dentro para fazer um apoio aqui ó e aí aqui vou colocar dois tubos dois aqui dois aqui cheio de concreto a minha material já está aí solda vou usar a solda e aqui ó o proprietário já tem uns tubos aqui que tava guardado vou usar eles e saiu concretão cimento já pronto eu vou tacar cimento aqui dentro e trampo e o trampinho já tá pronto mostrar aqui para vocês ver agora nunca é mais só a garagem e ó os pés de apoio cheio de concreto e quero ver os cupim agora começa esses esses tubão de ferro aqui vai ter que ter um dente bem forte eu comer isso aqui ó é a vida não tá fácil não pensa que é só da rolezinho de Kombi tem que fazer uns biquinho também por fora né para ganhar um dinheirinho e não coisa não vai não e já o tempão de chuva arrumar essas coisas aqui e vazar que daqui a pouco vem chuva aí e já chegando em casa ai eu tô meio quebrado canseira cara e aqui ó a Kombi meu filho veio aqui já guardou um avião dele dentro da Kombi também já virou um agora lotou mesmo aqui a minha casinha tirar essa caixa de ferramenta mas hoje não vou mexer com nada já tá tarde tomou um banho bom dia para mim bom dia para vocês boa tarde boa noite não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo e aqui eu vou começar a tirar esse aqui tudo não arrumado aqui nessa Kombi né porque senão e não dá para ir morar na minha casa não e guardar essas coisas tudo tirar daqui da Kombi e você já viram como que coloca um avião dentro da Kombi e daqui ó ó tem um avião dentro da Kombi se deixa eu ver se consigo tirar ele daqui de dentro ó que aviãozão top quem não conhece que é uma aeromodelo um extra 300 meu filho que faz uns voos como não está meio sem lugar para guardar aqui tá dentro da Kombi tá dentro da Kombi tá dentro da Kombi deixa eu tirar ele daqui ó vamos tirar essa essa aqui é a asa do avião colocar aqui no chão e vamos carregar as bagunças e mais um pedaço que eu deixar aqui depois eu pego e eu vou tirar aqui vou tirar daqui fica mais fácil senão não consigo uma mão só sujou tudo minha Kombi a minha casinha tirei as ferramentas eu tô mostrando isso porque às vezes vocês acham que a gente maioria acho que a gente não trabalha na verdade eu não sou pedreiro assim profissional faço algumas coisinhas de serraleria enfim é para quem não sabe na verdade eu trabalho lá onde que a gente fez o serviço naquela garagem eu trabalho na autoescola e mas a gente vai fazendo de tudo tem serviço de serralheria faço tem serviço pedreiro faço tem alguma coisa para fazer em alguma Kombi faço vou montar um bagageiro alguma coisa faço enfim é faço rolinho tem que fazer rolinho senão não ganha dinheiro não que coisa tá feia beleza pessoal então é hoje é só isso aí mesmo só para mostrar a realidade de como que é a coisa agora dá uma limpadinha aqui passar um pano organizadinha aqui e ficar para próxima beleza pessoal fica com Deus até o próximo vídeo ah não deixa de escrever no canal aí para dar uma força deixar um comentáriozinho um like valeu obrigado tchau e aí e aí e aí e aí e aí